Olá pessoal do canal, hoje eu venho trazer para vocês mais uma receita de panetone. O panetone de hoje eu vou fazer num formato diferente para aquelas pessoas que não encontraram a forminha de panetone. É uma massa igual panetone, é uma massa espetacular, mas o mais importante é que não precisa sovar e fica, gente, uma delícia. Então, gente, tanto você pode usar uma forma como essa aqui, ela é antiaderente, ela é um pouquinho mais baixa, mas dá igual. Essa aqui tem 25 centímetros de diâmetro, tá? Você pode usar também essa aqui, que é uma forma de bolo. Essa minha tem 22 centímetros de diâmetro, também dá. Ou você pode usar essa aqui, ela é só um pouquinho mais alta e ela tem 22 de diâmetro também. Então, qualquer forma que você tiver aí na sua casa. Lua não tem forma redonda, não tem problema, pode pegar uma forma de pão que fica gostoso igual. O importante é fazer um panetone com uma massa gostosa. Hoje eu escolhi fazer nessa forma aqui e você faça na que você tiver aí na sua casa. Então, gente, eu vou começar colocando aqui na tigela um copo de 240 ml de leite levemente morno, tá? Muito cuidado pra não esquentar demais o leite. Lua, eu posso substituir por suco de laranja? Pode. Também dá certo. Agora, nesse leite, eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar. Agora, misturo bem esse açúcar aqui até que ele me dissolva. Pronto, já misturei. Agora, você vai pegar o fermento seco pra pão, tá? E vai colocar duas colherzinhas de chá, que vai dar em torno de 7 gramas, tá? Agora, misturo bem esse fermento aqui junto. Pronto, já misturei o fermento. Então, agora eu já posso colocar os próximos ingredientes. Vou colocar aqui, então, uma pitadinha de sal. Vou colocar também duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, que vai dar em torno de 75 gramas. Vou usar também uma colherzinha de chá de essência de panetone. Você pode usar a essência da sua preferência. Pra deixar essa massa mais fofinha, eu vou colocar duas colheres de sopa de leite em pó. Use um leite de boa qualidade. E vou colocar também aqui duas gemas de ovos, tá? Por que que eu tô usando só a gema? Porque eu não quero que esse panetone resseque muito rápido. E a gema vai deixar a massa mais fofinha e não pesada. Então, por isso, eu uso só a gema. Agora, gente, pra ficar mais fácil de misturar tudo, eu já vou colocar o primeiro copo de farinha. O tamanho desse copo é 240 ml. Já, já, eu vou falar em gramas o que que foi de farinha. Então, vou misturar aqui bem. Pronto, gente. Já coloquei o primeiro copo, ó. Misturei bem até dissolver todas as bolinhas. Agora, eu já posso colocar o segundo copo de farinha. E vou só misturando até chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Até aqui, eu consegui misturar com o fuê. Mas, já tá ficando pesada a massa. Então, agora, eu vou trocar pela colher. E até aqui, gente, foram dois copos de farinha. Agora, eu vou colocar o terceiro copo. Misturar aos pouquinhos, tá? Lu, eu posso misturar na mão? Pode, tá? Se você quiser, coloca a mão na massa, que também dá certo. Agora, eu só vou misturando. E já, já, eu mostro pra vocês o ponto. Pronto, meus amores. Já misturei o terceiro copo. Em gramas, foram 395 gramas. Quase 400. Olha só o ponto da massa. Isso é muito importante. Sempre colocando farinha aos poucos, pra que ela fique bem misturada. Ponto da massa. Você retira a massa, ó. Bem fácil. Por fora, não está grudando. E por dentro, gente, ela tá grudando bem pouquinho. É assim o ponto dessa massa. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso que essa massa cresça. Porque a gente não vai sovar. Então, eu vou fechar aqui esse pote. Vou levar pra um lugar bem fechado. E vou deixar a Lala descansando. Quanto tempo? Até que eu note que ela cresceu um dedo acima do que ela tá. Já está bom. Um dedinho deitado, tá, gente? Então, se o dia estiver quente, vai ser super rápido. Se estiver frio, vai demorar um pouquinho mais. Então, vou levar pra descansar e já trago. Olha só, gente. Deixei aqui uns 25 minutos, tá? Notei, ó, que ele deu um volume. Já cresceu um pouco. Então, eu já posso colocar essa massa aqui na bancada. Então, vou espalhar aqui um pouquinho de óleo, pra que ela não grude muito. E vou retirar ela aqui da tigela. Ó, gente, super fofinha. É assim mesmo que eu preciso dessa massa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa massa. Pode ser na mão mesmo ou com rolo, tá? Eu vou abrir com rolo, que eu acho que fica bem mais prático. A gente vai agora rechear essa massa. Pronto, gente. Já abri a massa. Pra recheio, você pode usar o recheio da sua preferência. Eu vou estar usando chocolate picado. Pode ser uma barra de chocolate. Pica com a faca. Aqui tem 100 gramas só. Ou você compra as gotas de chocolate que já vêm prontas. Aqui também eu vou estar usando um pouco de cereja. Um pouco de ameixa preta. E um pouco de pasta de uva branca. Você use o recheio que mais você gosta. No total de recheio, vai dar em torno de 250 gramas. Você pode usar mais. Ou se você quiser, pode diminuir. Então, agora, gente, é só espalhar esse recheio aqui na massa. É simples assim, gente. Muito prático, muito fácil. Você pode usar goiabada, fruta cristalizada. Pode usar aquele recheio que você tem acesso aí onde você mora. Agora, eu vou colocar o chocolate picado também. Pronto, gente. Agora é muito fácil. É só fazer um rolo com essa massa. Só que antes, ó, dá uma apertadinha pra que esse recheio não saia da massa. Mal, mal, uma apertadinha pra ele segurar bem. Agora, você vem e faz um rolinho com a massa. Ó, bem simples. Pronto, fiz um rolinho. Agora, eu fecho aqui as pontas, ó. Dou uma apertadinha aqui, bem na ponta. E agora, gente, é só cortar com a faca pra colocar na forma. Aqui, então, eu separei essa forma, mas poderia ser qualquer forma, tá? Eu passei óleo pra untar. Você unte conforme você quiser. Agora, eu simplesmente vou vir com a faca, tá? E vou cortar os pedaços da massa. Pode ser com três dedos, pode ser com dois dedos. Você escolhe. Eu vou fazer com três. E venho só cortando, gente. Muito fácil mesmo. Agora, gente, que eu já cortei todos os pedacinhos, eu só vou colocando na forma. Vou ajeitando eles aqui, ó. Um do ladinho do outro. Posso deixar um espaço entre eles, se quiser. Porque depois ele vai crescer e vai encostar um no outro. Pronto, gente, ó. Coloquei na forma. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou levar essa massa pra crescer mais um pouquinho. Quando eu notar que eles já estão encostados um no outro, é porque já cresceu. Daí, sim, eu posso levar pra assar. Então, mais alguns minutinhos e eu já trago. Olha só, gente. Notei que cresceu já. Já se encostaram um no outro. Já posso levar pra assar. Aqui ficou crescendo em torno de uns 20 minutos. Então, vou levar pro forno a 180 graus. Olha só, gente. Essa delícia. Acabei de tirar do forno. Aqui levou 35 minutos. A maior parte do tempo a 180 graus. E nos últimos minutinhos eu passei pra 200 graus, tá? Pra que dourasse por cima. Agora, enquanto ainda está quente, eu vou passar uma caldinha de água com açúcar. Peguei uma colher de sopa bem cheia de açúcar. E misturei em uma colher de sopa de água. Agora, só vou esperar esfriar pra retirar da forma. Nossa, gente. Agora chegou aquela hora bem complicada. Eu vou cortar aqui, gente, uma fatia dela. Gente, tá me dando água na boca. Então, vamos ver como está essa massa. Olha isso, gente. Olha a situação dessa rosca. Olha a fofura da massa. Olha, gente. Vê se pode isso, ó. Vou abrir aqui pra gente ver dentro. Olha, gente. Que maravilha de rosca, gente. Olha essa massa. Olha a situação. Vê se tem condição isso. Gente, olha que maravilha. Agora eu vou cortar uma fatia mais fininha. É muito fofinha, gente. Sem precisar sovar. Isso é tudo de bom, né? Olha a situação, gente. Vê se tem condição isso. É úmida, gostosa. Igual a massa de panetone, gente. Olha. Olha a fofurinha. Que delícia. Façam pra família que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Um beijo e tchau, gente.